E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de até assim com o Line Comodos E a pista de hoje galera é um desafio, se chama Corrida Impossível Eu tenho que acertar um buraco numa parede de containers, eu não sei o que é isso E antes de eu explicar como é que funciona, deixa eu me mandar um salve para o Vini Bernardino Para o Carbon White, para o Ishigo, para o Lucas, para o Suave, para o Liked, para o Suave E para o Pedrox Geral da Patifaria de Xbox One pessoal E é o seguinte, eu, caso eu não consiga terminar esse mapa, porque é possível Eu desafio você a tentar fazer ele, beleza? Porque é um desafio, eu nunca fiz, velho, é a primeira vez E eu sei que dá para terminar o mapa em menos de 30 segundos Em menos de 24, para ser mais exato Então, a gente vai ter que descobrir juntos como é que faz isso Eu estou de Zentorno, o cara estava recomendando o Adder, mas eu preferi o Zentorno Até porque ele é um pouquinho mais fino, velho Eu vi a imagem e tal, mas eu não sei o que tem que fazer, jovens Então, assim, se eu conseguir fazer rapidão, se eu descobrir o esquema, aí não tem muito desafio Agora, se eu não conseguir, sintam-se desafiados De qualquer maneira, o link estará aí na descrição Para que vocês possam desafiar o amigo de vocês Também falar, olha que foda esse mapa e tal Caso eu descubra, e caso eu não descubra, para vocês descobrirem juntos Enfim, vocês vão entender, talvez, na mesma hora que eu, né? Vamos ver que já começa aqui e tem que se arremessar E já comecei errando e todo mundo começou errando Tá, a parada é a seguinte É só acertar o arremesso de carro, velho, não tem segredo Tá, eu pensei que fosse ser mais difícil do que isso Menos de 24 segundos é se você acertar de primeira Passou daqui, acabou o mapa Certo? Então vamos lá, soltei um pouquinho o acelerador E... Caraca, velho É mais fácil do que eu pensava Mas enfim, se sintam desafiados Esse vídeo aqui nem vai entrar para contar esses vídeos hoje Porque foi muito fácil, foi muito fácil Eu podia ter feito de primeira, velho Terminar em menos de 24 segundos, que era o verdadeiro desafio Tem que ter controle, tem que saber jogar o carro na rampa Para ele bater direitinho Mas é só isso, é só acertar o cano Eu, o meu segredo foi soltar um pouquinho o acelerador antes da hora E vamos ver a galera fazendo, ó Vamos ver se a galera consegue fazer, ó Ó, conseguiu, mano Consegui de boa, velho Não é difícil não, cacete Mano, desideia, velho Cara, não, desafio foda, não sei o que Desafio bosta do caralho Esse vídeo aqui não entra na lista de contagem do dia hoje É um vídeo extra, porque vai se ferrar, mano É bom, até porque é o quarto de GTA também, né O pagamento é uma bosta, como deveria ser E, ah, tem gente que não conseguiu, mano Teve gente que não conseguiu cumprir o desafio ainda Meu Deus do céu Enfim, pessoal O vídeo foi extremamente curto Mas está feito o desafio Façam aí a brincadeira vocês também Me digam o tempo que vocês fizeram Eu fiz até que bem ali, 40 e poucos segundos O desafio do mapa realmente é terminar em 24 Se sintam desafiados, pessoal Espero que tenham gostado de mais esse vídeo Se não se esqueçam de avaliar Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Um abraço do Pai Tiff O melhor ali fez em 32, hein O desafio é 24 Um abraço, galera Todo mundo curtiu, velho Até a próxima E valeu